Próxima lei, então, a gente vai falar da lei do gênero. Vamos embora. Lei do gênero. Lei do gênero. O que a lei do gênero diz? Ela diz que tudo no universo tem o seu masculino e o seu feminino, e tudo isso está permeado pelo princípio masculino e o princípio feminino. E é bom avisar de antemão que não tem nada a ver com homem e mulher. Porque a galera fala, falou de gênero, aí os caras ficam loucos. Mas não tem nada a ver, você vai ter mulheres que são muito mais masculinas do que homens, homens são muito mais masculinos do que mulheres. Você vai ter homens gays que são masculinos, homens gays que são femininos, mulheres gays que são masculinos, mulheres gays... Então, o facho é gigantesco com todas as polaridades. O que eles chamam de polaridade, isso lá em 1908, era dar essa visão de tipo dia e noite, para você conseguir trabalhar essa vibração de modo que não ficasse muito indo para as polaridades. Essa questão do gênero, a gente fala que o sexo masculino e o sexo feminino são uma das representações de como o gênero acontece no universo, mas não é a única. A gente pegar o princípio da correspondência, que está em cima e o que está embaixo. Enquanto uma supernova é um princípio masculino do universo, um buraco negro é um princípio feminino do universo. Então, a gente está falando de expansão e retração. E quando a gente fala de princípios, a gente está falando que dentro de nós, que tudo tem o seu princípio masculino e feminino. Então, dentro de nós, a gente tem o masculino e o feminino. Quando a gente se organiza, planeja, faz a estratégia, a gente está sendo feminino. Quando a gente vai para a execução, para a ação, a gente está sendo masculino. Não é um negócio literal. É importante colocar isso, porque um monte de gente tem essa briga com as leis herméticas, eu já ouvi isso em vários lugares. Desculpa se eu for repetitivo, porque eu estava ali. Mas, assim, existem movimentos no dia a dia que são mais femininos. Era isso que eu estava falando? E essa polaridade de gênero que eles chamam de masculino ser expansivo e tal, é convencional, é de 1908. Então, eles convencionam que o que vai para fora é o masculino e o que vai para dentro é o feminino. Mas é igual você falar, Paulo, positivo e negativo da eletricidade. Não existe positivo e negativo, são convenções. São convenções, exatamente. Então, qual que é a observação? O cara faz uma observação sexual, de que o homem ejacula e a mulher recebe e escolhe uma. Preciso casar consigo mesmo, o grande Rafa de novo. É isso aí. Você tem que ter os dois separados para você conseguir juntar tudo no si e yang. E yang, o Paulo Yasbeck acertou. Você tem que ter as duas. É um casamento afim. E você tem que ir para dentro. Tem que ter o dia e tem que ter a noite. Tem que ter o sol e tem que ter a lua. É tudo um símbolo. Existe um momento de expansão e um momento de restrição dentro de você. Não precisa ter um terceiro, uma outra pessoa. Imagina, para você arrumar esse armário aqui, primeiro você tem que tirar tudo para fora. Depois você vai limpar o armário e depois você vai pôr tudo para dentro. Se você tentar ir arrumando sem bagunçar ele, vai ficar muito mais difícil. Então você tem que ter essa ideia de primeiro uma hora atira, uma outra hora põe e as coisas funcionam. Existe uma outra coisa. Espírito não tem sexo. Não tem sexo. Mas tem gênero. No sentido de que ele pode ter o princípio masculino na frente e o princípio feminino. Ele pode ter o princípio de arrumar a humanidade e pode ter o princípio de organizar. Isso. Isso não é sexo. Isso. Não é sexo porque sexo é uma manifestação aqui. Aí a gente vai falar de vários tipos de gênero. Então gênero mental, gênero emocional, que é a mesma coisa. Quando a gente pensa o nosso gênero mental, a gente está pensando em se fechar, em se autoavaliar, em rever o que você pensa de você mesmo. Todo esse processo de introjeção, você está falando de um princípio mental de gênero feminino. Vamos dizer assim, o princípio feminino de voltar para dentro e de se organizar. Igual você está pensando no que você vai fazer, quais são os seus projetos, suas ideias, o que você vai pôr para o mundo, você está usando o gênero masculino para que isso funcione e vá para fora. Eu queria fazer uma contribuição importante com relação a ânimos e ânima. Existem psicólogos atuais, Jungianos, que defendem que ânimos e ânima está muito mais ligado à sexualidade do que a princípio. Não estou dizendo que são todos, não estou dizendo que foi a ideia de Jung, nem que é a minha. Mas é importante colocar isso porque um monte de gente já colocou, né? Ânimos e ânimos. Mas autores importantes já dizem hoje que ânimos é a sexualidade masculina e ânima a sexualidade feminina. Então, veja que não está exatamente ligado ao que a gente está falando, apesar de que eu, por exemplo, uso muito mais a ideia de ânimos e ânima como princípio, certo? Beleza, então acho que é isso. A gente tem dentro da nossa mente vários, sei lá, o Freud ia chamar de pulsões, de eros e tânatos, o Jung vai chamar também de complexos, de projeções, tudo isso a gente vai criando, parece que a gente vai criando personalidades dentro da nossa cabeça. E a gente, às vezes, vai usando essas personalidades porque a gente quer. Então a gente vai ter o nosso eu, que pode ser a nossa essência, a gente vai ter o nosso ego, que é a nossa percepção da realidade. Você vai ter o eu mágico que veste a roupa mágica. O eu mágico que veste a roupa mágica. Isso é importante também até de falar. Porque às vezes, por que que você tem... Na nossa hora a gente tem o terno, a roupa, nas ordens iniciáticas a gente costuma ter um hobby, uma coisa assim. É porque você tem a persona mágica, que ela é separada da pessoa normal. Que às vezes eu posso estar morrendo de preguiça e falo, puta, não vou fazer esse ritual, mas nem fudendo hoje, eu quero dormir. Aí eu falo, não, eu tenho que ir pra algum lugar. Aí você põe a roupa, você fala, pô, agora eu não sou mais o Deodébio, agora eu sou o Fratertote. E o Fratertote não ia fazer essa palhaçada que esse Deodébio... Quase mesmo. Exatamente. E aí você tá... É claro, a gente usa isso no dia a dia, sem perceber. Imagina um cara que acabou de começar a treinar Kung Fu, e aí ele compra o pôster do Bruce Lee e põe na parede. Você vai ver como faz uma puta diferença. Porque o cara, se não tivesse o pôster, ele ia estar fazendo lá 20 flexões, ia chegar na décima e ele ia falar, puta, tô com preguiça, né? Se tiver o pôster do Bruce Lee, ele vai estar fazendo, na hora que ele chegar na dez e falar, vou parar de fazer. Aí ele olha o pôster do Bruce Lee e fala, puta que pariu, se o Bruce Lee estivesse aqui... Imagina o discípulo do Bruce Lee, né? É, eu ia tomar uma chama tão grande... E aí o cara se esforça mais, é psicológico isso, é um negócio muito louco. E aí o cara realmente tem um ganho de desempenho, por causa de um pôster. Isso tem os estudos que o pessoal fazia direto em faculdade, que eles pegavam um elevador e o cara tinha que preencher o formulário e ele tinha que andar um corredor, x-medido. Aí o cara preencheu e passava a tarde inteira um grupo fazendo testes falando sobre velhice, doença, esclerose, etc, etc. E o outro grupo teste passava a tarde vendo filme de Fórmula 1, corredor, agilidade, não sei o quê. E aí eles cronometravam o tempo que o cara demorava pra vir e quando ele ia embora do teste, o tempo que ele demorava pra voltar. Que demais. E foi percebido, estatisticamente, que quando o cara passava a tarde inteira vendo vídeo de esclerose, o cara voltava mais devagar pro elevador. E quando o cara via as coisas aceleradas, o cara voltava mais dinâmico. Impressionante. Então existem testes de psicologia, é a parte da psicologia que eu mais adoro, essa psicologia comportamental, porque é magia pura, cara. É, né? É você ver como que o universo responde pra símbolo e como a coisa é prática. Então basicamente a gente usa a lei do gênero pra aprender a reconhecer dentro de nós o nosso masculino e o nosso feminino, fazer esse casamento entre as duas energias e aí usar essas duas energias, esses dois princípios ao nosso favor. Quando eu precisar do princípio masculino, saber que eu tenho ele dentro de mim, como ele funciona e o feminino a mesma coisa, como ele funciona e como é que eu uso ele no meu dia a dia.